Você está vendo agora um trecho de um corte de uma live feita com o canal Conexão Tricolaço do Miranda com o Gil Sergipano. A gente está falando sobre a SAF e sobre a mudança de postura e de cultura que teremos que ter no Bahia a partir do momento que o Grupo City assuma. Então já vai deixando aí o seu like, se inscreva, compartilhe. Muito obrigado por assistir esse corte. Se liga, ficou muito bom. Bahia precisa de jogadores como Gil, Zé Carlos e Beijoca. Jogadores comprometidos com o esporte com Bahia. Espero que o City venha, espero que com o City não venha mais esses jogadores chinelinhos. Bahia precisa de jogadores de raça. Olhem, Gil, é bom você ser espelho para a geração mais nova, mas eu queria fazer um alerta, e isso é muito importante. Não achem que quando chegar a SAF, nós teremos um período onde a sua voz e a minha voz e a nossa voz será ouvida a ponto de ser importada por quem manda. Quem compra o bolo diz o lugar onde é a festa. Então, a gente vai ter que se reeducar enquanto torcedor, tá? E foi uma pergunta que eu fiz até para o Gil e o Miranda, recebeu uma carga de emoção muito forte, né? E quando a emoção vem, a gente só deixa rodar. A gente vai ter que se reeducar como torcedor e torcer. E limitar-se às arquibancadas. Porque a época de que a gente chega na beira do treinador e grita no ouvido dele burro, 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 e com quatro, cinco jogos o treinador cai, essa época vai acabar. A época que a gente entra com um jogador que a gente não gosta, e aí eu vou dar exemplos de jogadores da nossa história recente, e o Miranda vai contar comigo, como Patrick, Borel, Matheus Bahia e dentre outros, que esses caras toquem na bola, errem um passo e vocês... Isso vai acabar. Então, vamos ter que nos reeducar para poder reaprender a torcer. E esses caras vão sim elevar o nível. Não pense que a gente vai ter jogadores que não vão ter vontade. Até porque, para além do time forte, quem vem para cá, vem para usar aqui como um trampolim para ir para longe. Então, é um alerta. Eu não estou dizendo aqui que tem que ser contra a SAF, muito pelo contrário. Mas a gente vai perder a sensação de... Como é que a gente pode dizer, Wenda? Diga um termo bom aí. A sensação de que a gente se apita alguma coisa. A gente vai perder isso. E é importante... Eu acho que ninguém está falando isso quando se fala em SAF. Todo mundo só fala no oba-oba, no venha-nóis, e que o venha-nóis é ótimo. Um player de sucesso, um case excelente, dinheiro, reorganização, futebol forte. Mas a sua voz, a minha voz e a nossa voz será calada. Porque eles não vão ouvir a gente. Eles não vão se importar com o que a gente pensa. E eles vão querer que a gente continue sócio, que a gente continue indo para o estádio, e que a gente continue nutrindo a nossa paixão pelo clube. precisamos nos manter atentos com relação a isso. Vocês estão prontos para essa nova era? Não é nenhum desabafo, mas desculpa o alerta. Eu tenho... Eu conversei com o Pedro... Tomara que não. Eu conversei com o Pedro Henrique, que é o vice-presidente. Ele colocou essa pulga atrás da minha orelha. E era uma pulga que eu já tinha. Ele só fez alimentar. Ele falou, ó, come aqui, ó. É isso aqui. Vocês estão prontos para essa nova era? Eu acho que a gente precisa pensar a respeito disso. O Bahia, assim, ó. O corpo diretivo do Bahia, eles são formados de torcedores também, né? Quem está ali no conselho é torcedor, a direção é torcedor. E hoje, como eu falei, o organograma mudou um pouco. Aí você traz um diretor de fora, né? Você traz um cara, um profissional, né? Que geralmente não torce. Por exemplo, o Freeland não é torcedor do Bahia. Ele gosta do Bahia porque ele é profissional hoje, né? É como eu... Eu trabalhei em três empresas na minha vida somente. As três empresas eu amo de paixão. Então, eu acho que se eu fosse um profissional, assim... É como o Gil, jogador, por exemplo. Jogou em outros clubes. Eu ia perguntar até a Gil. Gil, você jogou fora do país também? Não, não. Não tive essa oportunidade, não. Eu fui convidado mesmo para Portugal, mas... É um empresário aí, picareta. E queria até mudar a minha identidade. Meus anos de vida aí. Eu digo, não, meu amigo. Eu não vou entrar nessa, não. Acabei não indo, né? Porque teve outros jogadores que fizeram isso, né? Porque lá fora é só o passaporte, né? Que me interessa, né? E a volta, né? Depois você voltar para o Brasil, as coisas todas. Porque eu... É melhor ficar com a minha identidade certa mesmo, né? Quietinha. E precisar ir para lugar nenhum. E eu já tinha... Eu já estava também com... Eu já tive uma consultão muito séria. 95, 97. Aí Marília e... E a cirurgia não foi muito boa, então... É onde eu... Eu acabei ficando no caminho aí. É mais... Vamos aí dentro do esporte, do futebol. Vamos aí torcendo para o nosso Bahia. Então, e vamos esperar, né? Para que realmente tudo isso que... Falou aí, né? Possa não ser tanto assim, né? É. Uma temperatura maior. E o Dico Maradona está falando assim. O que o João falou foi importante. Porque assim, ó. Quando você cria mil maravilhas... Quando você cria mil maravilhas... Você vai ter dificuldade de refletir e cobrar... Quando as coisas estiverem já dentro do processo, né? Então, essa reflexão do João é muito importante... Para deixar todo mundo atento, né? Porque pode acontecer de fato isso. Ou não, né? Mas o fato de não acontecer... Não quer dizer que a gente não fique alerta. Aí que está a questão. E a importância da fala de João. Porque mesmo que esteja tudo bem... Nós temos que estar sempre alertas. Porque é um fato novo. Para nós brasileiros torcedores de futebol, né? É um fato muito novo. O torcedor do Bahia hoje vai ser torcedor de fato. Ele não vai mais interferir como sócio-torcedor hoje, né? Engraçado. E é ele que vai dar o voto de Minerva. É aquela coisa, né? Existe uma parábola bíblica. Eu não lembro qual é o... Acho que é Abraão. Que não podia ter filhos. E aí... Velho. Velho. É, Abraão, tinha 90 anos mesmo. Velho. Velho é religioso, viu? Aí Deus... Abraão ia lá... Velho Testamento, tá? Eu também... Não, quem não podia ter filhos era a mulher dele. A mulher dele. Ela era... Sarah era espéria. Aí ele chega... Pô, Deus, eu queria ter um filho. Deixar minha... Deixar minha... Deixar minha... Sua mulher tenha um rebento. Beleza. Tiveram rebento. Alegria, né? Criança. Alegria, pra beleza. Passou o tempo. Deus chega, vem Abraão e fala assim... Irmão... É tempo de sacrifício. Me dê seu filho. Ele olha pra Deus e fala assim... Qual foi, homem? Meu filho? É. Seu filho. Não. Suave. Obediente a Deus. Temente. Pega o filho. Pivete. Sete anos. Bora pra montanha. Subir. Vamos fazer o quê? Não, pô. Vamos sacrificar um cordeiro. É mesmo, meu pai? Quem vai ser o cordeiro? Já que a gente não tá levando nenhum, não é mesmo? Filho, Deus proverá para si o cordeiro. O Assaf do Bahia. É isso. A gente vai lá... Dá o cordeiro, que é o Bahia. Ah, o elenco forte disputando títulos é uma resposta? Se futebol for uma ciência exata, onde tudo que a gente fala acontece de maneira exata, eu vou abrir o FM, meter dinheiro no time e vou ser campeão de tudo. O futebol é decidido dentro de campo. E por hora, uma ou outra contratação não dê certo, e aí? Multas recisórias, desempenho esportivo, nível técnico... E Dico gostou do seu comentário. É muito importante o comentário de João. O jogador do Bahia aí. Aumento de dividendos. E se, por exemplo, Deus livre e guarde... E eu tenho certeza que isso não vai acontecer. Deus livre e guarde, o Bahia chega... O City chega, monta um time cheio de menino novo. Que cara bom, pá, 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 pra poder jogar e esse time não dá liga. E aí? Como é que funciona? Como é que eles vão lidar? Como é que você, que é torcedor, vai lidar com a pressão de ter um time que, teoricamente, é excelente, mas na prática não rende? Vai mandar o City embora? Vai mandar expertise que você tanto sonhou, porque Belintane, que é um incompetente quando o assunto é futebol, não deu? A gente precisa olhar a SAF com carinho, sim. Eu gostaria muito que o Bahia fosse SAF, sim. Mas eu gostaria também de ter um debate aberto com o torcedor, pra que ele abrisse a mente pra todos os cenários possíveis. Vamos de 777 partners? O... Não, o grupo do Cruzeiro, que cobrou o Cruzeiro, o Valladolid, penou, penou, penou e veio subir agora. Não é um case de sucesso. E o Cruzeiro é maior que o Valladolid, viu? O Cruzeiro é muito maior que o Valladolid. E o Botafogo tá em nossa onda aí também, né? Não, o Botafogo do Tex... E o Cashton não ganha nada na Inglaterra há séculos e seculórios. Ah, mas o City, beleza. Vamos pro City. Vamos falar mal dos outros. Eu tô sendo advogado do diabo. O Lombo da Bélgica é parte de baixo da tabela, brigando pra não cair todo ano. Girona na Espanha? Lá embaixo. Não é todo caso que os caras vão dar dano risada e vão estar sorrindo. Ah, João, mas o Bahia tem a torcida e a torcida empurra. Top. Eu quero crer nisso e eu acho que essa leva de torcedores vai fazer com que o Bahia logre êxito nas suas coisas. E assim será. Mas eu preciso deixar vocês alertar. Eu preciso ser o chato da história. Já que ninguém é, eu preciso ser. Cuidado pra que a gente não seja um figuerense da vida que meteu a SAF e ninguém meteu o pé. Não vai acontecer porque é Grupo City. Se fosse o outro investidor que tinha um outro investidor, um outro player com muito mais dinheiro e eu soltei isso lá no canal, isso poderia acontecer. Mas o City não vai. Mas não vai ter resultado daqui a um ou dois anos. entendam que é um processo de médio a longo prazo, que vai funcionar. Mas até começar a funcionar, a gente vai tomar muito na cabeça. Vocês estão dispostos a continuar sofrendo um pouco pra colher isso lá na frente? Gente, é algo que a gente precisa conversar. Eu não tô aqui impondo. Ó, se você discorda de mim, até os meninos na bancada, o Ender, o Gil e Miranda, excelente. A gente não vira inimigo por discordar. Mas a gente precisa abrir um leque de debate e dizer assim, ó. Poxa, a gente se vendeu pra um grupo que pega nosso Patrick Verón, pega nosso Roger Gabriel, de 15 anos, leva ele pro Girona e faz com que o Girona revele o nosso jogador. Peraí, pô. Patrick Gabriel tem 15 anos. O goleiro Gabriel pegou todas as seleções de base. É um monstro debaixo das traves. É um excelente goleiro. A gente tem Patrick Verón aí, que voa no Sub-20. Pede passagem. A gente vai pegar esses caras e vai dizer assim, não, Grupo City, você é legal. Tome aqui um monte de time competitivo pra mim.